Música Na Porto Belo Shopping, você encontra pisos e revestimentos que proporcionam inúmeras combinações para valorizar ainda mais o seu projeto. Cozinha com parede revestida em cetim bianco e parede com revestimento e detalhes em relevo. Piso em quartzo bianco medindo 60 por 60 para áreas molhadas. Várias opções de revestimentos em porcelanato com textura de pedra e pastilhas medindo 4,5 por 4,5 em tom degradê. Piso antiderrapante em porcelanato. Banheiro com revestimento para paredes com brilho e detalhes com faixas fazendo uma mistura de pastilhas. Elegância e variedade você só encontra no showroom da Porto Belo Shopping.